Música Seja bem-vindo, estamos começando mais um programa Entrevista Coletiva de Antimão, grato pela sua audiência. O programa de hoje nós vamos falar de um programa, de um projeto que já tem aí seus 12 anos. É um projeto que leva cidadania, leva oportunidade, leva um atendimento público a regiões aonde o Estado normalmente não consegue chegar. É o projeto Ribeirinho Cidadão 2019 e para falar desse projeto tão bonito, nós estamos recebendo aqui ele que é o coordenador do projeto Ribeirinho Cidadão, o juiz José Antônio Bezerra Filho, muito bem-vindo, grato pela presença. Obrigado, eu que agradeço a trazer o seu público, ao seu ouvinte através da TV Assembleia. É o esclarecimento sobre essa grande ação cívica. Nos acompanha também nessa entrevista o jornalista Osmaíro Tiago, bem-vindo Osmaíro. Um abraço, Cláudio, pelo espectador aqui da tela da nossa TV Assembleia Legislativa. E o que você ressaltou, a presença aqui do nobre juiz, né, trazendo informações quentíssimas relacionadas aí ao Ribeirinho Cidadão, que tem levado muita cidadania a rio abaixo, rio acima. O nome já diz tudo. Verdadeiro Ribeirinho sendo tratado como um cidadão. É, Osmaíro, a gente às vezes acha, né, que o cidadão é atendido pelo Estado, né, de maneira equânime, que todos têm os seus direitos. A gente tem essa expectativa, né, que o Estado realmente chegue aonde deve chegar, né, e esteja com as portas abertas para todos. Só que o Ribeirinho, às vezes, está lá embaixo, né, não tem acesso, não tem estrada, está tudo alagado. Essa época do ano é uma época realmente muito difícil para quem mora no Pantanal, né, quer dizer, sabe que é aquele mundo de água que fecha tudo, né, doutor, e não chega. São 12 anos fazendo esse trabalho. Quanto dessa história está na vida do senhor? Quanto da sua vida e do seu tempo tem dedicado nisso? Como é que essas digitais estão bem marcadas lá? É, é isso que dá a credibilidade de nós, tanto eu quanto o doutor Ayr e toda a equipe que acompanha conosco esses 12 anos, a fazer e buscar sempre essas parcerias de corresponsabilidade. São anos já que nós estamos à frente disso e, evidentemente, que dentro desse contexto da vivência que nós temos, da logística, do preparo, do alinhamento com os parceiros, do comprometimento de cada ação, só faz dignificar aquela população que tanto aguarda o início de cada ano, né, geralmente nós fazemos nas cheias, porque a acessibilidade, aqueles rincões do Pantanal nos facilita de sobremaneira, e isso faz com que todos nós saiamos agraciados. Porque você levar a cidadania, levar a inclusão social, propiciar aquela população, rio abaixo, vários serviços que dificilmente ele, lá naquele sítio, lá na sua propriedade, teria acesso ao município mais próximo, já dignifica a ação. Então, é um trabalho, um esforço, é curio de todos, voluntários principalmente. Hoje nós estamos aí com a 2019, com uma grande equipe, melimetricamente pensado, logisticamente preparado, tempo percorrido, lugar para nós chegarmos, como chegar, quais as dificuldades a enfrentar. Tudo isso nós já fizemos previamente. O lançamento é agora, dia 4 de fevereiro. Temos aí grandes ações. Elegemos também, ouviu aí, dentro do município de Santo Antônio, Barão, Juscemeira e Poconé, dias D. Eu vou explicar isso para você, os dias D, que também darão glamour a mais na Expedição Ribeirinho Cidadão 2019. Doutor, realmente está dentro já dessa... o Cláudio já queria... Mas, o senhor falou dia D, né, na sequência, enfim. O que tem de novidade, o senhor que sempre acompanhou, sabe como é que funciona, enfim, nos programas anteriores, nos projetos anteriores, com o doutor Aíro Praíro, né. Agora, o senhor na coordenação 2019, BN 2020, né. O que nós temos de novidade agora para essa temporada? Várias novidades. Na verdade, é um alinhamento, eu e o Aíro e toda a equipe, doutor Munir também, que nos acompanha pela Defensoria Pública. Na verdade, é que são grandes serviços. Posso citar alguns, assim, já de impactos, assim, que fazem dignificar a ação do Ribeirinho. Dentre eles, a grande parceria com a Receita Federal. Nós temos lá os bens apreendidos de contrabando, que isso, através de uma parceria junto à Receita, com documentação, empresa, tudo legalmente, nós fazemos... eles nos doam esse material. E esse material, através de um outro parceiro, Sesc Pantanal, e a Marinha do Brasil Apoio, nós saímos distribuindo mil sacos de lixo até lá nas barrancas da Fazenda São João. E dentro desse contexto, chamando a criança ribeirinha, chamando a população ribeirinha a limpar o entorno da sua casa, as mares do rio, desde que... Aquele saco de 100 quilos, uma vez cheio, nós trocamos o lixo por roupa. São mil sacos de 100 quilos. 100 quilos. Isso tudo reflete positivamente no ambiente familiar que ele ali se encontra. É o sentiante, às vezes pela cultura, pela simplicidade, né? Mas aquele lixo traz um dano ambiental a ele e as consequências das doenças. Nós ensinamos, nós louvamos, através dessas ações, conscientização ambiental. E isso a gente vai trocando. A roupa pelo lixo. Isso a gente tira aí toneladas de lixo ao longo desse período, que é uma expedição própria só para isso. Então, serviços como bens aprendidos e escaminhos, parte de medicina, de toda a ordem, parceria com a Univar. Nós estamos levando aproximadamente 40 médicos com os professores, já residentes, já aptos a nos somar esforços, junto com a equipe de cada município. É bom que se frise isso. Cada município, como Santo Antônio, Barão, Jusce Meira, Poconé, tem uma corresponsabilidade. Também tem que vir a equipe médica, a sua assistente social, o pessoal do CRAS, porque temos a consciência, Maíra e Cláudio, uma vez saindo a expedição daquela localidade que já temos plenamente programado, sai o Estado junto. Então, nós chegamos com o Estado com um efetivo de serviço, atendemos dentro daquele cronograma de horário, e quando também, no deslocamento a uma outra comunidade, nós temos a consciência que o Estado também sai. Mas, o que é fundamental nisso, Cláudio? É saber que o Sr. João, a Dona Maria que foi atendida ali, o município tem que acompanhar. A responsabilidade continua com os entes municipais. Então, é uma expedição que leva 20 dias, são 10 dias fluviais, 10 dias na parte terrestre, onde nós percorremos todas aquelas localidades que a população, ao deixar o seu sítio, haver, buscar aquele atendimento no seu município mais próximo, já é difícil. Então, nós levamos o Estado a ter isso. A questão, doutor, é que o município mais próximo, às vezes, não é tão próximo assim, né? Quando a gente está falando de Santo Antônio, nós temos distritos que estão a 200 quilômetros da sede. É uma realidade meio sui gênero de Mato Grosso, né? Associado a isso, as estradas, associado a isso, as cheias do Pantanal, associado a isso, você só se chega em determinadas localidades com barcos, isso tem um custo, a gasolina lá, o litro da gasolina, é diferenciado do preço daqui de um grande centro. E essa ação é fazer isso, é levar a cidadania, levar a inclusão social, levar esclarecimento, levar pacificações de conflito. O judiciário tem um papel fundamental nisso. Por quê? Aquelas mediações, as pacificações de conflito, às vezes, familiar, existe isso. O que a gente faz? Ao longo desses 12 anos, foi gradativamente diminuindo. O processo é ali autuado, é registrado. Pela Defensoria Pública, é feita a petição, temos de acordo, eu conduzo audiência, auxiliar também pelo Ministério Público que nos acompanha também, a sentença é proferida na hora e o processo é distribuído na sua respectiva comarca. Se é da competência de Santo Antônio, Santo Antônio. Se é da competência de Jusce Meira, Jusce Meira. Se é da competência de Poconé, Poconé. Então, tudo isso, para o Poder Judiciário, também reflete em números positivos, frente à justiça em números. Então, nós temos várias ações que dignificam. Agora, claro que isso é todos que nos envolvem nesse contexto e como nós levamos uma responsabilidade. Então, as pessoas vão, literalmente, para trabalhar, se dedicar ao próximo e fazer a diferença na vida daquelas pessoas. Doutor José Antônio, o senhor falou em parcerias, enfim. A Assembleia continua parceira nesse projeto, né? E essa segunda, décima segunda edição, já são 12 anos. Qual o cronograma traçado para 2019 aí? Olha, nós temos aí 36 comunidades a percorrer. Começamos o lançamento no dia 4 de fevereiro em Santo Antônio. Vai ter abertura. Já a partir do meio-dia, às 18 horas, já começamos com grandes trabalhos. Trabalhos que envolvem cidadania de uma maneira geral, identificação, casamentos sociais, parte médica, parte da oftalmologia. Também nós temos a parte da oftalmologia, que há duas situações distintas. E aí eu te respondo a questão da Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa, nós fizemos uma parceria com a Assembleia, através do presidente, e este disponibilizou uma verba, da qual nós compramos aí 1.200 armações. A empresa vencedora de Fortaleza foi vencedora no certame da parte das armações. Nós temos a parte médica oftalm, contratada pelo município, marcado dia e hora para aquela população ir ali, estar presente, fazer. O fiscal do contrato, que é de Fortaleza, vem com o fiscal do contrato do tribunal, acompanha a escolha do óculos, a confecção do óculos. O paciente, daí 45 dias pós a consulta, entrega o óculos a ele. Esta é uma ação da qual a Assembleia é nosso parceiro. Então a Assembleia entrou nesse propósito. Já com relação a embarcação, nós temos também uma outra ação paralela, que é transações penais feitas pela Juvan, Primes Ambientais, ao comando do Dr. Rodrigo Curvo. Ele, além de destruir 5 mil mudas de árvores, fazer oficinas, esclarecimento sobre pesca predatória, bioma pantanal, o Dr. Rodrigo nos acompanha. Ele fez essas transações e disponibilizou X em dinheiro, onde nós compramos as armações e dentro da embarcação, dentro do navio, tem o oftalmologista, tem o optometrista, o Sr. João Ribeirinho. Foi atendido? Foi. Passou 15 minutos depois, ele está com o óculos prontinho. Então nós temos duas ações paralelas. Uma em terra, pelo contrato da Assembleia, da qual o paciente recebe 45 dias depois. Outra em barco, dentro da embarcação, 15 minutos depois, ele estava com o óculos já entregue diretamente ao Ribeirinho. O Sr. falou de casamentos sociais. A gente tem os acordos familiares, seja ele divórcio, mas também tem os casamentos, que são festas distintas. Casar é mais fácil, é rápido, né, Cláudio? Para descasar, a coisa é mais complicada. É muito simples, não. Não, o nosso propósito, dentro do Ribeirinho, evidentemente, além das oficinas que nós levamos de esclarecimentos sobre todas as ordens, principalmente voltada à mulher, temos a parceria, um dos órgãos do tribunal, é o Sem Mulheres, presidido pela desembargadora Maria Lotires. Nós estamos levando as oficinas de esclarecimentos sobre violência doméstica, sobre como tratar a mulher, como naqueles... Não que lá não tenha, mas tenha, existe isso. Porque dentro do contexto do Pantanal, existe uma coisa muito forte, que é também da cultura, é a bebida. E isso aí reflete negativamente dentro do seio familiar. E esses esclarecimentos, por mais pontuais que sejam, por mais que a gente possa fazer, principalmente esclarecerá a mulher os seus direitos. Então nós temos oficinas voltadas a isso também, de forma a levar esclarecimento, levar, saber como agir e como não agir. O nosso objetivo é fortalecer a família. O nosso objetivo é trazer ali pacificações, mediações de conflito. O nosso objetivo é fazer e propiciar, dentro desse contexto, uma vida melhor. E isso a gente leva. Temos a consciência, é bom frisar, Cláudio Osmael, saindo, permanece aquela deficiência. E nós temos que fomentar isso. A importância do CRAS estar presente, a importância do município estar presente. A Assembleia Legislativa sempre acompanhou também com uma equipe nossa. Eu, dessas, agora a 12ª edição, eu estive em 8 delas. Eu presenciei em uma, um senhor, um ribeirinho, que aos 68 anos não tinha a cerdão de nascimento ainda. O dia que fez, ele chorou copiosamente como uma criança. Ele falou, hoje eu posso dizer que eu sou cidadão. Quer dizer, esse é o trabalho, né, a ser feito nessas regiões, né, doutor? Por incrível que pareça, nós temos relatos dessa mesma ordem do seu Pedro. Temos relato em livramento também de um senhor já de 75 anos, também que não tinha. Cidadão não é. Se não for uma ação como essa, a propiciar aquilo, ele não vai sair daquele mundo que ele vive ali, Osmaria, para vir um... Por mais que ele tenha as necessidades primentes dele. É o mundo dele aquele. Então, quando o Estado se chega a fazer esse propósito, claro que ganha. A gente sai dignificado. Temos relatos e documentos aí, já acompanhado até, eu acho que nos registros de vocês, de um garoto aqui na Serra de São Vicente. Foi matéria em todos os jornais, né, aos 21 anos de idade, também não tinha nenhuma documentação. Isso são vários, são vários relatos que a gente vivencia isso, percorrendo esse gincônjo do Pantanal. Entre os serviços que são oferecidos, assim, qual que o senhor destacaria como, assim, o mais esperado, tem a maior demanda? É justamente a documentação? A ação, eu posso dizer no todo. Cláudio, cada ação que você tem ali, um sorriso faz a diferença. Evidentemente que a parte médica é muito mais forte, porque nós temos, dentro do contexto Pantanal, uma coisa que a gente tem percebido, e através dos relatos dos próprios profissionais que nos acompanham, a rancenise e a leishmaniose têm crescido significativamente. O que que isso decorre? Imagina você dentro de um casebre no Pantanal, com todo aquele bioma Pantanal, aquele ecossistema ali, e a falta de higiene. Associado a isso, um simples copo, que você vai pegar na moringa, daquela... Hoje ainda temos ainda algumas casas com luz para todos, mas tem casas que não tem. Então, aquela água na moringa, com aquele copo que é deixado ali, a contaminação aérea passa do contaminado aos outros. Então, o núcleo familiar é uma preocupação. Isso nós vamos, orientamos, buscamos, fazemos com que cada equipe do município tenha uma atenção especial àquela família, mas ainda existe a falta de higiene, e essas contaminações, assim, é preocupante. É, porque tem até hoje aquele... O pote, né? Sem ser o filtro mesmo. Tem apenas uma caneca, tira lá de dentro, toma e deixa do lado de fora. Então, a pessoa toda, a família inteira, usa aquele mesmo copo, né? E é retirado até hoje lá dentro do... É o pote mesmo, fala, né? É o pote, pote, pote de barro, né? Você chega lá, está até suadinho, assim, a água geladinha, suando pelo lado de fora. Verdade. A água, né? Mas, de repente, falta um pouquinho ainda esse toque, né, com relação à habilidade, à própria higiene, né, doutor? Isso aí é preocupante. Claro que todas as ações, quando você vê num contexto como esse, mas você pergunta assim, é o Poder Judiciário fazendo a defesa? Não, todos fazem. A ideia surgiu de... Isso o doutor aí é muito bem fresa, de levar a justiça até eles. Quando lá chegamos, o anseiro é outro. Então, por isso que foi, ao longo desses 12 anos, o projeto Iberinho foi crescendo. Hoje deixou de ser o que era aquela situação embrionária. Hoje é uma questão institucional. Quantas comunidades você não tem, doutor, esse ano? 36 comunidades. 36. E mais quatro municípios. E sem falar, mas nas aldeias indígenas, que não é competência do Estado e nem do município. Quer dizer, é. É federal. É a União, né? Mas aquela população também perdeu-se a identidade. Perdeu. E com a chegada do projeto Iberinho, o anseio daqueles índios, daquela população lá que também é carente de tudo, qualquer tipo de recurso, engrandece a ação. Então, hoje o objetivo é levar realmente, afeto, levar a cidadania, levar a inclusão social, propiciar a todos indistintamente qualquer tipo de serviço. Se você pergunta, Cláudio, qual é? Eu falo que todos fazendo, todos juntos, todos tendo uma obrigação, quem sai ganhando é o ser humano. A ação é digna de respeito ao ser humano. Doutor, nós precisamos fazer um intervalo. A gente vai para o intervalo, é rapidinho. Nós estamos aqui conversando com o doutor José Antônio Bezerra Filho, que é juiz, coordenador do projeto Ribeirinho Cidadão. A gente está falando sobre o Ribeirinho Cidadão 2019. Você chegou agora, está um pouco perdido. Nós estamos conversando sobre esse projeto, que é maravilhoso, que leva a cidadania, que leva a qualidade de vida também para as pessoas, instrução, educação e acesso ao poder, ao Estado. A gente faz o intervalo, é rapidinho, a gente vai e volta. Fique conosco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho